Senhor irmãos, Santo, Santo é o Teu nome Senhor, estamos na Tua presença meu Deus, para Te adorar Senhor, porque podemos dar a Ti que o Senhor já não tenha, nada temos Senhor para Te oferecer meu Deus mas há algo que o Senhor procura e que o Senhor possa encontrar em nós isso, que é os verdadeiros adoradores Senhor isso sim o Senhor procura, o Senhor tem prazer e nós queremos ser esses verdadeiros adoradores Senhor que Te adorem Senhor em Espírito e em verdade ó Deus, em Espírito porque só através do Teu Espírito que nós podemos dar uma adoração Senhor, Pai que seja digna meu Deus, da Tua glória Senhor uma adoração que abre os céus, uma adoração que traça a Tua presença cada vez mais forte no nosso meio que quebra cadeias Senhor, que despedaça os grilhões, que derruba as muralhas essa adoração que nos faz estarmos na Tua presença Senhor e participarmos de tudo que Jesus conquistou para nós Senhor nós queremos ser esses adoradores que agradem o Teu coração Senhor e só podemos fazer isso em Espírito porque a nossa carne Senhor, a nossa alma ela milita contra o Espírito ela luta para que nós não Te adoremos Senhor, para que o nosso corpo se canse, para que o nosso corpo queira Senhor se prostrar Senhor, sentar e ficar Senhor, vai sem Te adorar mas nós Senhor, nos posicionamos Senhor e damos a direção ao Teu Espírito para que Ele tome a nossa mente agora, colocamos nas nossas mentes cativas ao Teu Senhorinho Jesus para que todo pensamento, toda distração, todo pensamento contrário seja agora repreendido no nome de Jesus todo o coração que está abatido aqui, toda a tristeza que tem vindo sobre o coração seja agora repreendido e seja retirada pelo poder do Teu Espírito, pela Tua presença grandiosa que está aqui nesta noite Senhor ai pelo Teu amor que está neste lugar Senhor, que o Senhor vai visitando agora as vidas porque o Senhor nos ama, o que o Senhor não nos daria, o que o Senhor não faria pelos Teus filhos Senhor somos Teus filhos amados e queremos desfrutar de tudo que é Teu Senhor queremos desfrutar da Tua presença, queremos desfrutar do Teu reino, da Tua companhia Senhor vamos desfrutar Senhor, da Tua abundância, uma vida próspera abundante Senhor vamos desfrutar meu Deus dos céus, aqui na terra Pai levando a Tua palavra, o Teu reino, aqueles que não conhecem meu Deus então agora Senhor, toda a direção está nas Tuas mãos ao Espírito Santo conduza-nos, somos apenas vasos Senhor, que um dia o Senhor chamou e escolheu para Te servir faz a Tua vontade, através das nossas vidas, porque o culto é Teu Senhor e é isso que nós queremos prestar como verdadeiros adoradores este culto que seja agradável a Ti, não a nós, não aos homens, mas somente a Ti meu Pai e a Jesus, o nosso Senhor e Salvador, no nome de Jesus, amém